Estúdio Mano em Favela Até a morte apertou a minha mão Vou te chamar de amigo? Mas até que o seu dinheiro acabe Aquela que me prometeu tô aqui pra sempre Acho que o fim dessa história se já sabe Cala na boca de todos Quem diria os falados até ficaram sem palavras O elogio preso na garganta Segura de prazer por obrigada pra ter palmas A tiazinha lá do beco Que dizia que eu não chegaria com preta 18 Olha a filha dela hoje em dia apreendo Segundo um filho de um mano que tá preso e tem 28 Cuidado quem falar demais vai pagar com a língua Principalmente esse mano que faz mentira Que tá melhor que cê se fala Que só de ouvir isso deu a terra de barreira Fala o que não sabe, significa o que não vê Mas subi antes da hora, forte um abraço pra você Se arrependeu agora é tarde Ainda bem me dar o inferno, te peço que sente, sinta-se à vontade Você é inspiração pra mim Pra não chegar a pé tudo fim Quanto mais falar de mim Mais me fortalece É sinal que de onde eu vim Aprendi que tem que ser assim Se avasta do olho gordo Porque tudo de inveja cresce Falado de quebrada Que nunca tem nada Sua estima tá baixa Esperança também mais ainda Sete palmos do chão A língua é chicote do corpo Por isso ainda te falo Mas que só perde o jogo da vida Quem não tem ambição Acelera meu coração Pensa que algumas coisas podem ser igual Nesse mundo tem a falta de compreensão Sai da boca falsidade sem interpretação Quem tem boca fala o que quer Mas tem que ver qual é Na hora que o couro come Quem fala é a voz da razão Pode ser homem ou mulher Que prevaleça a fé E os falador vai tudo pra debaixo do caixão Você é inspiração pra mim Pra não chegar a pé tudo fim Quanto mais falar de mim Mais me fortalece É sinal que de onde eu vim Aprendi que tem que ser assim Se avasta teu olho gordo Porque todo dia a inveja cresce